E aí Fez o lançamento pra frente Abriu o jogo lá na direita Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar Cruzou agora Deverson Pra fora A jogada por dentro foi ótima Mas tem só uma confusão muito melhor Ele mandou a bola pra frente Acabou com a festa do ataque Inverteu o jogo lá pro outro lado É lateral Clayson Decidiu jogar pela ponta Opa Tirou dali do jeito que deu Aranguiz Gabriel Aranguiz Aranguiz Gabriel Alan Patrick Chutão pra frente Anderson Ele trata a bola com muito carinho Desarmou o adversário E saiu com ela Tentou o drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada A defesa só cercou E os caras não conseguiram aquela bola em profundidade Vem o passe Passou pelo marcador Mandou na área Ele tava esperto no lance Cafu Isso aí é falta E o juiz confirma Opa Mal o jogo Começamos a receber o cartão amarelo Que beleza Boa É É Um O amo É É Í E É Í Os times estão se estudando neste início de partida Tentando achar o melhor caminho para o gol Anderson Bola enfiada pelo meio da defesa Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha, sei lá